O que tá rolando é o seguinte, na CTX qualquer peça da loja, 50 reais, mas tem algumas coisas que estão ainda mais baratas, dois shorts de água por apenas, 50 reais, entendeu? Dois shorts de água por apenas, 50 reais, e não para por aí. As camisetas também, hein? Onde você tem duas camisetas, 50 reais, uma variedade enorme. Gente, uma estampa mais bacana que a outra, chegaram novos lotes pra você aproveitar. Duas camisetas, 50 reais, e eu vou te mostrar mais. Jeans CTX veste muito bem, aqui você tem diversas lavagens, aquele caimento por apenas, 50 reais. E quando a gente fala do homem bem vestido, CTX é isso, olha o Júnior. O jeans? 50 reais. E já é lançamento, hein? A camisa, crepe, outras cores pra você poder escolher? Aproveite, 50 reais são os últimos dias. Aproveite mesmo, e aqui quando a gente mostra polo, tem polo liso, tem polo estampado, aquela polo que veste muito bem, é um presente coringa, é uma peça que você tem que ter no seu guarda-roupa. Qualquer polo por apenas? 50 reais. Vamos resumir, qualquer peça da loja? 50 reais. Dois shorts de água? 50 reais. Duas camisetas? 50 reais. Você não vai perder, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, são cinco lojas. Santana, Santandré, Moema, Marconi e Tatuapé. É CTX. É.